Sejam bem-vindos então a mais um vídeo gente, olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará em Porto Alegre, você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos, espero que vocês gostem do trabalho e se gostou deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Fala gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da nossa série Casa e Cor 2021 Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te mostrar uma casa, um projeto da Juliana Amor e da Andressa Zeidler, Casa Atrium, Bem Viver. Olha só, o projeto faz uma releitura neoclássica do Atrium de Roma Antiga e uma sala principal para convívio situado no meio da edificação com ventilação e iluminação natural. Casas gregas e romanas do século passado, norteiam arquitetura e decoram vários e vários grandes e belos imóveis do nosso querido estado Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo então, estou aqui na porta de entrada, é uma amostra de decoração de uma sala com estilo neoclássico, meio romana, estilo meio medieval. E olha só que interessante, aqui na entrada, meus caros, bem aqui a gente já tem uma parede verde e uma mega televisão. Essa aqui deve ter, acho que vale mais de 80 polegadas, só para ter uma ideia, olha o meu dedo aqui, olha o tamanho da televisão. É gigantesca essa televisão, meus caros, é top essa TV, olha essa parede verde, gente. E isso aqui, para você ter uma ideia, é natural, são samambaias naturais e ele tem um sistema de irrigação, né, atrás com tipo um tecido um, não sei se vou conseguir mostrar para vocês, ó. Um tecido úmido aqui, né, tem uma riga, lá tem uns canos e tal, a irrigação automatizada, é diferente, né, bem diferente, né, bem legal. Mas vamos voltar, só tem mais umas luminárias aqui no chão, mas vamos voltar para a nossa sala aqui, gente, olha só. Olha que linda essa sala neoclássica, olha esses sofás com esse, com essa, com esse centro aqui também, tipo, se fosse uma mesa de centro também, ela é também, gente, ó. Como se fosse um puff gigante, né, parece que os sofás vão se encaixar, olha que legal isso aqui, gente, ó. A lareira com, vem a mesma pedra que a revetida da lareira, vem um porcelanato que imita aqui, gente, é lindo demais. O porcelanato é da Portinari. Aqui, meus caros, quando vocês virem visitar, no Casicor, tem todos os fornecedores bem na entrada aqui, gente, ó. Ó, Portinari, apoio, né, aí correia, vamos botar aqui, ó, patrocínio, manto oficial coral, né, salvar altos carros e tal. Colaboradores, fornecedores, alevato, facção, olha só que legal, né. Então, quando vocês virem visitar, né, só apontar o QR Code e vocês já vão ter acesso a todas as informações. Olha só que quadro maravilhoso aqui, gente, ó, um quadro de pena, eles não se encaixam, mas é o mesmo desenho, gente, lindo, maravilhoso. Aqui essa tinta em torno da coral, um mate, né, bege, pergaminho, olha que top. Aqui a gente tem uma salareira, olha esse lustre que diferenciado, gente. Sabe que não é um lustre daqueles imponentes, assim, né, mas eu nunca vi um lustre igual esse aqui, só aqui mesmo. Bem diferenciado, né. Aqui as paredes, né, meu estilo romano, neoclássica. A nossa lareira aqui, gente, ó, toda de pedra, linda, maravilhosa. Uma lareira sugestiva, né, a lenha, né, gente. Muito bacana. E aqui, né, a gente tem um balanço aqui, né, gente, um sofá de descanso, né, ele é suspenso. Vidros, a gente tem uns vidros em caixa aqui, gente, de 45 graus. Olha só que legal isso aqui, esses espelhos, né, 45 graus aqui. E aqui, meu cara, olha só, aqui em cima a gente tem mais, a arquiteto chamou de telhado verde, mais um espaço aqui de samumbaias, LEDs, luzes, um detalhe no gesso, espelho lá em cima, é lindo demais, gente. E aqui um monumento, né, representa, sei lá, uma mulher aqui. E eu quero te mostrar, então, gente, olha só, a vista que a gente tem desse canto aqui, né. Como o pessoal tá usando, né, esse tipo de poltrona, né, suspensa, né. A gente, vamos falar sério, a gente que é mais gordinho, fica suspeito de sentar. Ai, meu Deus do céu, olha só. Gente, olha só, até o teto não é de gesso, é MDF trabalhado com LED, ó. LED, LED, ali tem um tipo um nicho, lustre. Essa aqui, então, gente, é a casa, é a mostra, né, um estilo de sala neoclássica, meio romana, em meio aos prédios velhos, né. É a ideia da arquiteta, a nossa Juliana Moura e Andressa Zeidler. Que são as responsáveis por esse projeto, que também ficou uma obra de arte muito diferente também. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Quero te agradecer de coração, até o próximo vídeo. E não perca mais um vídeo da nossa estreia, Casa e Cor 2021, amanhã, tá bom, gente? Deus abençoe o seu dia, essa semana. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho